Showtime! Showtime! O que é que o Wilson faria nesta situação? 10 anos ago F*** Vamos te guiar Agora a minha exa vai ser... ...stands Ah boa, dá um soco na bola e ela desaparece Punished NOOOOO 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 YOLO ELECTIRE ELECTIRE Quem já irrita pelo amor DE ELECTIRE SAUTO GEMOS SEA DEEEEEEEE DEEEE DEEEEEE ... P scribat PRAIN O outro? Come on! Good night!